Fala, galera! Bem-vindos ao canal com mais um vídeo também de volta com vocês com mais um Starfield. Vocês estão vendo aí? Eu fiz um upgrade aqui na Razor Leaf. Eu sempre dei uma sacudida na parte de arma lá, só que o motor continua com aquela mesma porcaria, então... Não acho que vai fazer muita diferença, né? Nossa, cara! Quase... Dei uma lambida na ponta da estação. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Depois de você, Capitão. O que é isso? Por favor, desligue-se. Eu tento. Eu sinto que eu deveria estar vendo a aura do céu cada vez que você diz algo. Starboard. Um estranho do além. Mesmo para uma velha velha, essa é uma nova. Falei que eu percebi o padrão em um desses artefatos que você saiu. Aqui. Não. Há você que olha este muco? Sim. его house? P media aí na área.. Boa r Experisão! Quem tem uma nova operação seu alvo? Até embora! Deixa eu abrir aqui o mapa só pra dar uma olhada. Cês darem uma olhada. Tá vendo? Eu... Atualizei o escudo. Deu um jeitinho de aumentar um pouco a quantidade de armas. Tá vendo? É tipo assim, ela tá... Uma briga. Tá boa pra briga. Só não consegui fazer o... Ajustar o... 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 Motor, né? Vamos ver. Bessel. Vamos fazer o seguinte. Eu vou pra Bessel. É a primeira vez que eu vou pra esse lugar, tá? Dali a gente vai encarar o Arauto... O Arauto... E o Caçador Vamos lá Bessel 3 Eu acho que é isso? Tente andar no exterior de um navio militar durante os movimentos. Olha lá. Não precisa de ir muito longe. O que eu acho mais interessante é isso aqui. A estrutura parece lisa, tá vendo? Tipo, um... como se fosse toda de cobre. Ó, agora como é... Para confirmar que é essa estrutura mesmo, tá? Tempo Sigma. Tá vendo? A pedra parece totalmente lisa, igual um cobre. Aí você vai chegando, aí você vai vendo ela... Aparecendo as marcas, tá vendo? Ó, esses... Essas pedras sobrevoando não tinham, tá vendo? Tá, só para lembrar... Tá faltando aqui em cima, esses três do lado, dois aqui, esse aqui e esse aqui, então três, quatro, cinco, seis, sete, oito Continua faltando os mesmos oito Né Oito 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 Abertura 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 24 Abertura Ordem Continuado Abertura Prontinho Digital Abertura Liberal Mestre Vamos para o Razor Leaf Três aqui Três Seis, sete, oito Só que é a essência quântica Eu estou pegando Isso daqui Eu estou pegando Em cada tempo que eu estou indo Ele está Como que eu posso dizer Ele está Voltando Então, o que que acontece? Eu posso ir de novo sem os dois Ou eu posso escolher um dos lados Como eu tinha feito Não escolhendo um dos dois lados Na primeira Agora eu vou escolher Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Meu amigo Sim, sim Deixe me atingir Um, um, um! Um, dois, um, um! Há, tá vendo? Aí já libera já a missão revelação. Porque... Quando 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 encontro eles dois ali, o que acontece é o quê? Automaticamente já me libera, já pois a missão revela. Já pula para a última missão, já vai para a missão do revelação, tá vendo? Mas vamos primeiro no... Vamos primeiro aqui, vamos na terra primeiro. Já se tornamos à mão, então devemos estar no mesmo lugar. O marco de Londres. O marco de Londres. O marco de Londres. A maior parte de poderia levar ela para o marco de Londres. A primeira vez. O marco de Londres e a primeira vez. Lá e a segunda vez. Já sei o que você vai ser. Coisa que eu achei muito estranha é que é tipo assim, tá? Botaram o planeta totalmente destruído. Uma batalha sem vida e sem nada Vamos lá Vamos lá Vamos fazer mais uma Vamos mais uma ver pra Janison Vamos de novo lá no olho falar com... Bem-vindo ao U.C. Space Mantenha seu curso atual enquanto nós pescamos o carregamento do navio Descansar completo. Vá em frente e avançar Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu provavelmente da outra A gente vai fazer primeiro uma luta no... A gente contra as outras três naves no espaço Depois a gente vai pra um... Pra terra Né? É onde o pau vai quebrar Eu preciso de uma nave classe C Né? Essa nave classe C eu preciso pra poder... Pra gente poder entrar no... Pra gente poder entrar no... Pra batalha, né? A não ser que eu vá com a... com a... com a... com a... com a nave... Eu vou tentar com essa nave do jeito que tá Eu vou tentar com essa nave do jeito que tá Eu vou tentar com essa nave do jeito que tá Eu tô pra o jeito que tá T Resident Evil Certo, eu não sei como a nave do jeito que tá Não sei como eu fazer a nave do jeito que tá Se eu não conseguir... Eu vou provar a nave no... 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 no modo do... 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 Eu vou entrar na data astronomia A nave está lá Clear as dias, apenas para você te mostrar pra lá O poder está em Dionísio Então a gente já fez alguma coisa em Dionísio Eu só lembro O Dionísio Vamos pausar Ah, pausamos de frente para a anomalia Ah, pausamos de frente para a anomalia Ah, pausamos de frente para a anomalia O que é que eu vou fazer? Vamos lá. O que é que eu vou fazer? 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 Eu vou tentar fixar as coisas se você quiser. Hinton, você pode perguntar. Eu prometo que eu vou ficar bem. É o melhor. Eu conheci outro filho da minha idade que não tinha estado em um avião de uma estrada uma vez. Não nem uma vez! A mesma planeta linda por anos. Ela nem sabia como substituir uma manifestação de uma fase de fases. Você pode imaginar? É o que está a sua. E ele aqui. Ei, é a Starborn. Então, eu estava planejando essa excursão para Aquila. Mas então, a Noelle me diz que ela sabe exatamente onde está a artefato. E que algo chamado a Starborn. Que ela disse tudo sobre ela. E ela também mencionou que você poderia saber tudo sobre mim já. Já foi um dia estranho, não vou mentir. Mas você já tem, certo? Você conhece algum tipo de outra versão de universo de mim. Como isso vai ser algo além de estranho? Sim, mas mesmo que pensar nisso é... Eu não posso ser o único que acha que isso é estranho. Onde iríamos até aqui? Parece que é um ponto pequeno, considerando que eu estou perto de uma pessoa fora do espaço e do tempo, mas... Ok, vamos tentar. Mas não quero nenhum tipo de... Eu sei o que você vai dizer ou fazer surpresas, certo? Mantenha o meu futuro para você. Não falava nenhuma coisa sobre o que vai acontecer. Eu estou bem. Eu não acredito que estou dizendo isso, mas... Eu estou meio que soando por um pouco de gosto de normalidade. Isso ai, deixa eu ver aqui. É... tripulação. O Andrés está na minha companhia, então... Com o... Beleza. É... Com o Samu já estamos completos aqui com as três... Pessoas do... Agora eu preciso... Liberar aqui... Ó... Destrua cinco naves... Uma atribuição de dois amazenas. É porque eu não entrei em briga desde que a gente começou aqui. Né? Opa! 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 Supernova! Pegamos um poder novo. Olha lá, uma explosão de energia cósmica Que enrompe o seu redor com a força De uma estrela em extinção Cara, a próxima coisa que eu vou fazer Eu vou testar isso aqui Então, ó Então, faltam 2, 3, 4, 5, 6, 7 Estamos em 7 E ainda faltam Tem 11 templos não descobertos A maior parte dos templos que eu estou aqui A gente está descobrindo, acontece o que? É, está vindo a energia cósmica Porque já é em cima de um poder que eu já tenho Igual a esse agora Super nova, beleza Esse a gente não tinha Eu vou continuar pesquisando aqui É... A gente vai para o Vladimir ali Eu vou... Eu vou continuar mais um pouco aqui Certo E... É isso Depois eu volto aqui com o resumo Eu vou tentar completar tudo E eu vou mostrar para vocês exatamente Os que faltaram Mas basicamente é isso Né? A gente vai... Né? É... É pesquisa e é atrás Não tem muita escolha Não tem muita... Não tem muita fuga disso, né? E eu basicamente E eu vou... E eu vou... Principalmente eu vou... Eu vou fazer a... A... Eu vou tentar entrar na batalha com as 5... Com as 5 naves, certo? E a gente vai ficando por aqui Se vocês gostaram, dê seu like Se inscreva no canal Até a próxima com mais vídeo Valeu